Foram divulgadas na manhã desta sexta-feira as autorizações para a realização de novos processos seletivos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para a realização do Censo 2022. Ao todo, serão 209.024 oportunidades temporárias distribuídas entre os cargos de agente necessitário municipal, agente necessitário supervisor e recenseador, cuja banca já foi escolhida e será a Fundação Getúlio Vargas. Além disso, haverão oportunidades para os cargos de coordenador necessitário de área, agente necessitário de administração informática e agente necessitário de pesquisa e codificação. Para esses três últimos, a banca será a IDCAM. Para conferir todas as informações sobre o próximo processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, você já sabe. É só acessar nosso site. O link da matéria eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.